E aí pessoal, gente boa, gente tranquila, contente, e vamos aqui continuar, Dye Light 2, Dye Light 2 eu tô aqui no bazar, tá, vou, o Hakon tá falando alguma coisa, eu tô seguindo a história, por quê? Porque eu tô muito fraco, eu tô achando que eu devo encontrar o Hakon, e conversar, e ver isso, e ver aquilo, seguir a história, porque eu tô vendo que todas as posições que eu vou tentar entrar aqui, são muito difíceis, então eu acho que tem alguma coisa pra ser feita ainda, que é oração 923, eu vou seguir aquele quadrado ali, tá vendo? Lá em cima, eu não sei que cor é isso, tem um lance de metrô aqui também, que eu não lembro o que que é, mas também implica entrar lá dentro e destruir um monte de bicho, ou, é, se não é bicho, é outra coisa, é os renegados, né? Então, inscreva-se no canal, compartilhe, curte, comenta, é, tem as playlists também, tem vários, tem outros jogos, alguns, e o que mais? Compartilhe, compartilhe, comenta, é, assista o vídeo até o final, se você puder, aí dá mais relevância pro canal, é, deixa eu ver, eu tô tentando achar esse cara aqui, ó, tá na 102 metros, Ele pula alto, e isso te dá uma ilusão, acho que você pode pular muito alto, aí você se rebenta. E ele pula alto, porque ele é fora do padrão, depois eu entendi isso, ele é meio que fora do padrão, na realidade foram feitas, ah, eu não sei, experiências, né, com ele e ele, mas enfim, vou... Vamos lá encontrar o Hakon, onde que eu tô aqui? Tem alguma coisa pra eu pegar aqui? Não, não tem, então vamos lá ver o que esse cara tem pra falar pra mim. E essa passagem até o centro? Tá, olha, desse telhado dá pra ver claramente a base dos pacificadores. Ah, eu já sei que eles mandam. Não podemos só pedir pra que me deixem passar? Ah, não vou não. Vocês vão me obrigar aí? Eu não quero ir pra lugar nenhum agora. Eu vou dormir das nove da manhã. Porra, não queria dormir não, queria fazer outra coisa. Não quero atravessar nada não. Hakon, tem uma criatura que eu nunca tinha visto. Como ela é? Não, não é muito grande não. Mas é bem rápida. Provavelmente um fugitivo. Você pode encontrar coisas interessantes com eles, mas pegar um exige boas habilidades de caça. Agora não é melhor hora pra isso, Aiden. Vai pros túneis. Ai, ai, eu não queria isso não. Pra onde que é os túneis? Cara, se for o túnel que eu tô pensando, é difícil, hein? Tem uns caras e uns amiguinhos ali, ó. Tá vendo? Vou ter que dar um jeito neles primeiro. Se eu tivesse alguma outra... Ixi, olha, olha lá. Falei que era difícil. Já tem um... Corneto ali. Deixa eu ver aqui, não tem nada, nada, nada. Tem um cara que grita, também. Vou ter que matar todo mundo, deixa ele gritar, né? Tem que sair daqui, né? Faltando o Fagante, que é o caminho de volta. Faltando o Fagante, né? Ainda ferrou tudo, né? Cadê os caras? Por isso que eu não queria... Olha lá. Eu não queria mexer com isso agora. Porque eles estão bem aonde Caramba, tem que achar um jeito De criar alguma coisa Um coquetel, um moletov Qualquer merda, cara Deixa eu ver aqui Não tem como criar nada Ainda Eu acho que tem que ser lá com aqueles caras Lá, né Então, mas eles não Vou ter que matar esses cornos Olha lá, o cara está lá guspindo Vomitando, né Não nem guspindo, é vomitando Cadê ele? Esse aqui Não são rios Olha lá, o cara está guspindo ainda Caralho, achei que eu tinha matado ele já Ei, de novo Eu não estou entendendo, sabe Acho que eu estou com algum problema Porque toda hora está com o negócio errado O Zé Guspão É, não é um negócio que dá para abrir rápido Então eu vou ter que esperar Matar todos Vou colocar na beira aqui O que é que dificulta eles Vocês vão ir para cima de mim Eles vão tropeçar nesse negócio E nem indo mais Esse é grandão Canção, o Marco vai matar Eu já matei Eu já matei Matei tudo isso, não tem nenhum para pegar as coisas Dois moedas Dois moedas Que sacanagem Aqui Aqui outra Mais alguém Nada, 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 nada Ah, já tinha uma gasul É nunca que eu ia conseguir abrir Isso aqui Que esses caras Estão metendo a porrada Para a direita Está indo Então é para cá Então Mais um pouquinho Para a direita Mais um pouco Sai daí Sai daí Bom, o cara falou Que não tem volátil Afectados Quero ver Falta ter Vou pegar aqui Vou botar uns troços Diferente Fodeu Porra Pega Caramba Onde que é para ir Tem uma porta Fechado Troca Esse negócio de imunidade Aqui Vai me foder Aqui Moíla de vento Larício Esse é o par de cima Não é não Deixa eu ter um cara Aqui Aliás Não é só imunidade Deixa eu Fazer um remédio Aqui Aí agora Vou colocar Esse cara Aqui Mas isso aqui Dá uma bosta De nada Não é imunidade Esses cobumelo Aqui Tem uns carinha Aqui Olha lá Deu um negocinho De nada Melhor eu ir correndo Aqui Olha lá Voltou de novo Deixa eu sair daqui Eu tô no túnel Tá Agora toma cuidado Com os infectados Deve ter alguns Ou algumas dúzias Já tô na base Dos pacificadores Eu vou jogar um fogo V através da ventilação E você vai ver Como chegar na estação principal Aqui Vai Pra cá O outro É Mais forte Mas deixa eu pegar ele Mesmo assim Vai que acaba Cadê o negócio Pra que lado Que é Caralho Estou perdido Aqui Vai dar tempo Vai dar tempo 5 infectados Caralho Vai 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 Tchau tchau Quase dá de certo Fica essa porra Que vem dentro daqui Mais como é Ai Perder o meu tempo Você não Aqui não Fecha 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 Vou pegar mais uns caras desse aqui, vai que acaba, não vou nem olhar para os lados Esse aqui é foda de escapar E outro ele tem aquelas moedinhas de bicho Tem alguma coisa aqui na mão dele? Tem alguma coisa nele Baixa Chegou Eu esqueço de selecionar É difícil fazer essas coisas de forma rápida Eu já vi esse guspidor Tem uma novidade Acho que eu queria pegar ele, se não tiver volátil Eu estou com um problema aqui, Racon Tá mal O que é isso aí? Ah, isso não está valendo meu tempo não Ixi Desse lado não foi Vem vindo aí Não 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 Tá legal Legal Silêncio Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É bom, porque a apresentação com os pacificadores, esses aí, né? Os outros são sobreviventes. Tem nada para pegar. Interessante. Tem várias coisinhas aqui. Não, mas está fechado. Tem alguma entrada aqui? Não, né? Nem por cima? Ah, talvez por aqui, né? Aqui também não tem entrada. Aqui. Colocaram bastante coisinha diferente, né? Esse negócio da energia e tal. Pensa aí e eu volto daqui a pouco. Estou na plataforma. Abre a câmera de vácuo. Vou para lá em um segundo. Câmara de vácuo? Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Por enquanto é tranquilo, né? Por enquanto. Não tem nada para pegar. não, não tem nada para pegar. O que está fazendo aqui? Puxa. Primeiro bate e depois pergunta. Feita da mãe... Ele estava vagando pelos túneis. Maldita ralé do bazar. Está mais para um espião dos renegados. Não parece um renegado. Ele acordou. O que estava fazendo na nossa base? Só estou tentando chegar no centro da cidade. No centro? O túnel vai ficar fechado até vocês entregarem os assassinos do Lucas. Escória do bazar. Como é possível que nenhum de vocês tenha visto nada, ouvido nada e conseguirão esquecer que foram banidos da passagem? Acho que vamos começar a punir vocês com umas mãos decepadas. Isso vai organizar a memória de vocês. O que estavam fazendo quatro dias atrás? Eu sou um peregrino. Há quatro dias eu estava a centenas de quilômetros daqui. Chega, Anderson. Precisamos da verdade. E você não vai conseguir com coerção. Mas o comandante Lucas sempre dizia... Agora eu estou no comando. Vocês leram os relatórios. Um peregrino apareceu no bazar recentemente. Parece que ele não está mentindo. Saia, sargento. Eu quero falar com ele sozinho. Noica. De onde você veio? Rio Crossdale. São mais de 1.500 quilômetros daqui. Na verdade, mais de 2.000. As pontes da autoestrada caíram. Não tem mais caminhos diretos. E você conseguiu chegar tão longe. Impressionante. Como é que está lá fora hoje em dia? Porque você acha que eu matei alguém perigoso, né? Como é lá fora dos muros da cidade? Você nunca sabe de onde o perigo vai surgir. Sempre novos territórios. E novas ameaças. E você veio aqui procurando abrigo? Eu vim porque eu estou procurando uma pessoa. E dizem que muitas pessoas sobreviveram em Villedor. Está procurando alguém? Talvez eu possa te ajudar. Mas não de graça. Estou acostumado a negociar. O que você quer? Sem papo furado. Isso é bom. O túnel vai ficar fechado até eu encontrar o assassino do nosso comandante. O comandante Lucas. O corpo dele foi encontrado no bazar. Horrivelmente mutilado. As pessoas do bazar não estão cooperando. Eles são orgulhosos e leais. E se recusam a entregar a qualquer um. Mas o comando perdeu a paciência. E tem ordens vindas de cima, peregrino. Se os habitantes da velha Villedor continuarem a se revoltar, nosso exército virá até aqui. E não sobrará nada do bazar. Prefiro evitar isso. O que precisa de mim? O Lucas tinha uma arma. Um conjunto raro de soco inglês que ele chamava de Lázaro. Esta é a pista para encontrar o assassino. Se você descobrir alguma coisa sobre o Lázaro, informe o que descobrir. E eu certamente retribuirei o favor. Vale muito dinheiro. E não achamos a arma junto com o corpo. Acredito que alguém do bazar se apropriou dela. Por que eu deveria confiar em você? Não usaria essa resposta, não. Se eu encontrar aquela arma, você vai me deixar passar pelo centro? Não é tão fácil assim. Villedor sofreu demais. Primeiro, foi isolada do mundo exterior devido à infecção. Depois, os muros se tornaram a nossa salvação. Mas as pessoas aqui não confiam com facilidade. Não fobre a passagem até pegar o assassino. Mas se você encontrar o Lázaro, eu vou lembrar disso. É, que está sendo honesto, né? Você será o primeiro a passar depois que a justiça for feita. Parece que eu não tenho escolha. Vou tentar. Não, não tem mesmo. 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 Pergunte as pessoas. E não volte de mãos vazias. Boa sorte. É, é isso aí, gente. É, olha lá. É difícil terminar essas missões de história assim. Então, um tempo muito rápido, sabe? É difícil. Mas foi que eu, pelo menos eu conheci os pacificadores. Que bom que está vivo. É, eu fui capturado e interrogado. Bom, eles não te mataram. Me encontra lá fora. Tem algumas pessoas para conversar. Mas isso aí eu vou fazer na outra parte. Até mais, gente. Tchau, tchau.